Aqui quem fala é o Ronaldo de Caracuiba, recebi mais um pedido do PA da Rosilene e do Victor, eles mandaram bem embaladinho, com todo o suporte, onde está o produto, como que saiu, então assim, eles fazem com muito amor a embalagem dos produtos, é um PA sensacional, super recomendo e mais, e eles tratam você com muito carinho, e dão total atenção, então assim, eu fiz um pedido do 22CML, do J'adore de 32CML, e outro 32CML, e falar desses perfumes aqui, deixa eu ver no molhado né, porque esse é um perfume sensacional, e além dos perfumes serem sensacionais, o PA também é maravilha, Rosilene e Victor são pessoas sensacionais, então assim, super recomendo, não tenho dúvidas, porque é um PA sensacional, e os perfumes muito bons também, então até mais, e até o próximo pedido, tchau gente, valeu!